Oi gente! Oi gente! Tudo bom com vocês? Espero que tenham gostado! Hoje eu vou fazer meu pet new do Adobe. Eu que aqui é pet new, mas eu troquei. Então vamos lá. Aqui ó, eu tenho... Eu tenho quatro nesse. Bom, vai demorar um pouco, mas eu tenho essas poções aqui. Então, bora lá! E por isso que é... Ah, deixa eu... Ai que... Nossa, que açaí. Então vamos lá pros presentes. Ai, que susto! Que susto, menina! Tá, gente. Eu acho que já vou dar pros... Prontos meus pets. Gente, já volto aqui. Pronto, gente! Pronto, gente. Gente, peraí que eu fui no lugar. Pronto, gente, mas ó. Ficou de noite. Gente, tem que dormir assim aqui. Ah, vamos pegar isso aqui. Não dá pra... Eu preciso fazer muito neon. Gente, eu não consigo gravar no... Recode. É chato fazer isso. Tá. Eba, gente! Essa aqui já tá adolescente. Né? Ai, gente. Eu tô muito feliz. Non! Espero que eu não acabe as minhas poções. Ai, gente! Esse aqui já tá adulto Só falta esse Ai, mas já tá precisando de banho Ai, já tá jovem adulto Ai, que bom que já apareceu essa tela Ae, gente, vamos fazer um Neo-Eba Já vou um pouco Aqui Vamos ver se é assim Uau Deu mais? Um pouco Ai, caiu, caiu, caiu meu pé Caiu, caiu Uau Então, gente, espero que você tenha gostado Se você Deixa o like Se inscreve no canal E tchau, graninha